Valeu pessoal, beleza galera? Trazendo hoje pra vocês aqui no canal, meus amigos, mais um vídeo e hoje com o jogo novo da 606 Games, lançado ontem, chamado Tales Beyond the Thumb, Pineville Night Stalker. Agora, jogo esse que parece ser muito inspirado em Fisto Fetal e também pra vocês que sempre reclamam, quero ver agora vocês reclamarem, o jogo tem localização pra português do Brasil. A galera sempre fala assim, ah, por que que o Rafael não faz os jogos em PTBR? Ah, por que que a 606 Games nunca lança o jogo em PTBR? Tá aí, PTBR. Então agora apoiem o jogo pra mais jogos aí com localização para português do Brasil, para mais de vocês poderem jogar. Eu sei que nem todo mundo entende inglês, faz ideia do inglês, mas tem vontade de jogar os jogos, então isso pode ser uma mudança, meus amigos. Vamos apoiar aí, porque eu tenho certeza que localizar os jogos, assim, em vários idiomas, igual tá aqui, não tá só em português, né, já tem, ó, acho que alemão, tem francês, né, então já que tem vários idiomas aí, cabe apoio principalmente em vocês que reclamam aí, pessoal. Então, vamos lá, vamos conhecer esse novo estilo de jogo da 606 Games no vídeo de hoje, espero que vocês gostem e partiu jogar, bora lá. Eu não li nem a sinopse, ok? Bem-vindo ao primeiro episódio de Tales, é Tales, acho que é Tales que fala, tá, não é Tales, é Tales não, pô, Tales é o nome de gente, é Tales Beyond the Thumb, The Thumb, Tales Beyond the Thumb. Uma série de terror episódica que investiga histórias verdadeiras e arrepiantes. Iniciar um novo jogo apagará todo o progresso anterior, você deseja prosseguir? Eu desejo prosseguir, meu querido. Ou não, né, não sei, esse som aí já me deu já uma, uma regada, hein? Tales Beyond the Thumb, Pineville Night Stalker. Esse jogo é baseado em um caso real. Nomes de lugares e pessoas foram alterados para proteger a identidade das vítimas. Quinta-feira, 24 de outubro de 2017, 3 horas da madrugada. A hora do diabo. Meu nome é Megan, me formei em direito há dois anos. Desde então trabalho em um pequeno escritório no centro de Nova York. Minha mãe faleceu há dois meses. Não tínhamos um relacionamento particularmente próximo. Para ser sincera, já se passaram seis anos desde a última vez que nos vimos. Esta manhã, recebi uma mensagem de um advogado que me disse que eu deveria ir à cidade de Pineville para assinar o testamento. Perdi ao meu chefe três dias de folga para poder resolver isso rapidamente. Meu colega de trabalho, Lenny, está de férias e se ofereceu para me acompanhar. Obrigado. Oi? Hoje tive que ficar até tarde no escritório. Tive que encerrar alguns casos antes de viajar. No final, acabei pegando no sono. Droga, peguei no sono sem perceber. Ok. E começou. Caramba, tem muitos anos que eu não vejo um telefone desse daqui, hein? Sim, meus amigos. Eu já vi um telefone desse dali ao vivo e a cores. Monitores desse daqui também. Inclusive, meu primeiro PC foi um desse daqui, cara. Preciso muito mijar ou vou explodir. Cara, por que essas garotas estão sempre com vontade de mijar? Acho que mulher bebe mais água do que homem, pelo jeito. Alguém esteve aqui recentemente. Beleza. Caraca, o Windows. Nem sei que o Windows é aquele dali, velho. Tão antigo que ele é. Beleza, pessoal. Vamos mijar. Vamos mijar. Sentar. Se eu quiser mijar... Ah, não. Eu sou garota. É, desculpa, galera. Desculpa. Por um segundo é que eu esqueci que eu sou uma... Girls. Caraca, mano. Minha... Na moral, tá sem mijar o dia inteiro, pelo jeito. Ok. Dá descarga, né, querida? Onde que dá descarga aqui, ó? Não tem como dar descarga, não? Ah, pelo amor de Deus. Lavar a mão agora. Melhor eu lavar as minhas mãos. Isso aí. Com certeza. Sou eu, gente. Girls, lavam as mãos. Homens também deveriam lavar. É bom lavar a mão, galera. Quando vocês vão no banheiro, tá? Caramba, Maggie. Você me assustou. Eu te assustei? Droga, Lene. Você quase me matou. Foi mal. Só vim pegar alguns papéis e tive que ir ao banheiro. Eu não queria te acordar. Pelo cheiro, você comeu alguma coisa estragada, certo? Meu Deus, que nojo, mano. Isso deveria cheirar como flores? Eu acho que não, né? Muito engraçado. É melhor irmos agora. Está ficando tarde. Caraca. Ô, Lene. Você está podre, hein, fera? Caraca. Você matou alguém dentro do banheiro lá, Lene? Você está escondendo um corpo lá dentro? Gente, aí. Só ir embora? Só ir embora? Tem que falar com ele. Vambora? Não quero sair ainda. Claro que você quer, querida. Minha querida colega de trabalho. Poderia me ajudar a encontrar uma pasta? O que você faria sem mim? Claro, já estamos aqui mesmo. É por isso que eu te amo, Meg. É uma pasta com a capa vermelha. Tem meu nome escrito nela. Com seu nome, qual é? O destruidor de banheiros? Isso não tem graça. Eu tenho problemas de estômago. Não me julgue. Vamos encontrar essa pasta logo. Já é tarde da noite. Ok, vou dar uma olhada aqui. Você poderia verificar os armários? Claro. Caraca, velho. Destruidor de banheiros. Tenso, Lene. Caraca, mano. Essa definitivamente é a pasta. Cara, mulher tem um sétimo sentido para encontrar coisas. Você sabe o que é. Você é foda. Quem usa essas gírias? Agora, quem ainda usa essas gírias? Agora vamos. Ainda tenho que pegar um ônibus. Como você está, quero dizer. Sobretudo, você está pronta para ir amanhã? Estou bem. Obrigada por decidir comigo. Sem problemas. Você é minha melhor amiga. Sou idiota. Sua melhor amiga? Hum. Você é um idiota. Destruidor de banheiros. Esse apelido não vai pegar. Agora preciso ir. Você consome minha inteligência. Vamos logo. O fedor do banheiro logo poluirá todo o prédio. Caraca, querido. Você quer me beijar? Você quer me beijar? Está me olhando por quê? Cuidado, hein? Não gosto de ficar me olhando, não, meu parceiro. Será que ela gosta dele? Caraca, já deu até música já, velho. Meu Deus do céu, cara. Já deu até música já no... No prédio, cara. Eles estão em outro lugar já. Estamos em outro lugar. Ela tem que pegar o ônibus. Ok, estamos em uma parada de ônibus. Enquanto o ônibus não chega, eu vou dar uma explorada aqui. Não dá. Legal. Eu tenho lanterna ou não tenho lanterna, né? Eu preciso ir. Você vai ficar aqui sozinha? Ok, não se preocupe. O ônibus deve chegar logo. Se você quiser, posso esperar até seu ônibus chegar. Não é necessário. Que coisa ruim poderia acontecer? Não sei. Já é tarde da noite. Um maluco pode te perseguir. Muito engraçado. Você pode ir. Ficarei bem. Até amanhã. Se cuida. O cara é maneiro. O cara é maneiro. O Lenny é maneiro, tá? Gostei do cara. O cara é maneiro. O cara se ofereceu para ficar com ela. Vou me sentar. Espero que não demore muito. Pô, para proteger a garota. O cara é maneiro, cara. Gostei do Lenny. O Lenny, né? Nesses caras... É... Gado. Esses caras que ficam dando em cima da garota sem... Sem problema, não. Achei o Lenny maneiro. De verdade mesmo. Achei o Lenny assim. Um amigo mesmo se preocupar com ela. Entendeu? Porque realmente... Pô, deixar a garota sozinha aqui... Às vezes ela pode achar que nada vai acontecer. Mas a gente sabe que o mundo hoje em dia... É muito perigoso. E realmente... Você querendo ou não... Um homem... Do seu lado ali... Vai impedir outro homem de fazer qualquer coisa. Agora se o cara vê uma garota sozinha... Olha esse esquisito que tá... É calvo. Puxa, é calvo. Meu Deus do céu, gente. Me ajuda. É um calvo. Ai, caraca. Ai, caraca. O cara é calvo, gente. Nossa. Eu vou fingir que não tô vendo ele. Vou fingir que não tô vendo ele. Calma, galera. Isso é um cara... Ih, ele parou. Ai, meu Deus. Cadê meu ônibus, gente? Eu sou um cara comum. Ele não vai fazer nada comigo. Ai, mas ele tá voltando. Mas tá vindo um carro. Passou o carro. Ai, ai. Acho que eu vou ligar pro meu namorado. Ele malha todo dia. Nossa, o braço dele... Tem dois metros de braço. Só o bíceps. Nossa, ele é um negão... Sarado. Vou ligar pra ele aqui agora. Ele luta... Jiu-jitsu. Ele é faixa preta de jiu-jitsu. Nossa, a coxa dele é muito torneada. Uma vez ele bateu num cara e ele quebrou... Todos os ossos do corpo do cara. Tudo bem, senhor? Eu tô ligando pro meu namorado aqui. Rapidinho. Você tá bem, querido? Você quer alguma ajuda, senhor? Pô, o cara foi lá e voltou. Aí sentou. Muito estranho, hein? Cara, eu fico pensando o que meus vizinhos devem pensar, gente. Pelo amor de Deus. Calmara que não esteja ninguém me ouvindo gravar agora. Olha só as coisas que eu tô falando. Vou ligar pro meu namorado. Ele é um negão. Meu Deus do céu. Meus vizinhos, sinceramente, cara. Acho que eles não têm esperança. A noite está linda. Hoje em dia, as pessoas vivem ignorando umas as outras. É mesmo, querido? Também acho. Mas eu não tô afim de conversar, tá? Ai, caramba. Cadê esse ônibus? Esses horários de ônibus são sempre atrasados. Cara, que coisa estranha, velho. E pior que pode ser só um cara normal querendo puxar assunto. Mas ele é calvo, galera. Não dá pra confiar, cara. Ele é calvo. Tá embaixo da minha facecam. Você é uma jovem? Muito bonita. Você não deveria estar na rua a esta hora de noite. Cara, não dá pra confiar. Sinceramente. Eu gosto da noite e do clima fresco. É perfeito. Você está certa. Não é bom falar com os estranhos. Por favor, me deixe em paz. Oh, claro. Me desculpe. Eu vou deixar você em paz. Gente, a minha facecam tá tampando. Tá dando pra vocês verem. Ele é calvo. Vocês estão vendo calvo aí na minha facecam? Acho que dá pra vocês verem. Você tá comentando alguma coisa aí? Cuidado, hein? Cuidado que eu tô te vendo, hein? Querido, vai embora. Vai. Vai embora. Vai embora. Isso. Vai embora. Vai. Vai pastar. O cara esquisito do caramba, velho. Nossa, é tão chato esses caras assim, babaca. E ficar dando em cima da menina assim. Sabe? Do nada, velho. Do nada. Que cara estranho. Ainda bem que você tá indo embora. Tipo, o cara acha que ele é quem, velho? O cara acha que ele é o Brad Pitt, cara. Pô, o cara tá achando que ele é quem, velho? Leonardo DiCaprio. O cara acha que ele é quem, cara? Vai chegar na mina assim. Mesmo se fosse, velho. Mesmo se fosse. Não é assim. Você não chega na mina assim do nada e já começa a cantar a mina. Você acha o quê, mano? Que você é irresistível? Pelo amor de Deus. Vai embora. Vai embora. Viu? Por isso que o Lenny se ofereceu pra ficar com ela, cara. O Lenny sabe das coisas. O Lenny falou, pô, se ele estivesse aqui, ele com certeza impediria esse cara de sentar do lado dela e fazer essas gracinhas aqui. Pô, o cara só sentou aqui pra isso. O cara, pelo jeito, não tá esperando ônibus nem nada. Ele viu ela sentada sozinha. Olhou. Viu se ela tava com alguém. Teve certeza. Ele falou, vou sentar e vou fazer uma gracinha com ela. Ainda bem que ele não passou disso. Não passou de ser um cara otário. Aquele homem me assustou muito. Não sei o que ele faria. Tem gente que às vezes só quer atenção. É, pode ser um cara normal, igual eu falei. Meu ônibus chegou e eu fui para casa. Eu estava muito cansada. Combinei de encontrar Lenny pela manhã. Ele tem um motorhome. Espero que aquela banheira não quebre no caminho. Era hora de voltar a Pineville. Local onde passei a minha infância. Tales Beyond the Thumb. Pineville Nightstalk. Vamos lá. Que foi um prólogo, né, pessoal? Que foi um prólogo. Foi uma introdução. Quinta-feira, 24 de outubro de 2017. 9h35 da noite. Pô, aquele escritório deles lá. Pro telefone também. Pô, bem antigo pra 2017, hein? Viajamos o dia todo. A estrada se estendendo infinitamente diante de nós. A chuva forte caiu, nos atrasando um pouco. Ainda faltava um longo caminho até Pineville. Lenny é um cara muito legal. Eu não teria vindo sem ele. Sempre tem que estar chovendo. Incrível. Uou. Ok. Pô, tá lembrando bem o último episódio do Fiesto Feto. Aquela cena da estrada também do carro. Você acha que existe vida além da Terra? Tipo, você acredita em alienígenas? Não tenho muita certeza. Acho que sim, mas nunca pensei muito sobre isso. E você, acredita nisso? Absolutamente, quero dizer. O universo é infinito. Parece impossível que estejamos sozinhos. Parece que temos um filósofo no carro. Uau. Sim, é muito bonito também. E muito bonito também, né? Nossa. Esse é o cara, Lenny. Esse é o cara. Ok. Tem alguma coisa fora da estrada que eu devo olhar? Acho que não, hein? Devagar. Eu nunca vi uma estrada tão reta em toda a minha vida. Eu gosto muito. Isso me traz uma sensação de paz. Eu realmente precisava dessa viagem ficar preso naquele escritório e estava me deixando maluco. Querido, você não quer olhar pra frente, não? Eu também. É bom fugir do barulho da cidade. Porque senão a gente vai bater, não? Vamos parar no próximo posto de gasolina para reabastecer. Parece bom. Eu poderia pegar algo para beber. Ainda bem que a estrada é reta, meu. Aquele sinal a gente já tinha batido ali, com certeza. Ah, vai falar de novo, não. Vai. Chega de conversa, Lenny. Está muito conversador. E aí? Hello? Você ouviu esse barulho? Barulho? Eu não ouvi nada. O que você ouviu, Lenny? Esse barulho... Nossa, mana. Haha, cubra no seu nariz. Nossa, é um porco. Você é tão nojento. Ah, que cheiro horrível. É, realmente o Lenny é o melhor amigo dela. Ele realmente se porta como o melhor amigo. Você vê que ele não tem intenção nenhuma de dar em cima dela, cara. Porque, caraca, para soltar uma bufa assim do lado da mina, velho. O cara realmente não liga para nada, velho. Realmente ele é o melhor amigo dela, mano. Caraca, cara. Beleza, chegamos aqui no posto. De gasolina. Com certeza não vai ter nada de estranho aqui no posto. Tomara. Vamos sair? Vamos sair? Down? Como é que eu saio? Ah, é tão bom respirar o ar puro das montanhas. Isso é um lixo, cara. Tudo que consigo sentir é o cheiro do ar fedorento no seu peito. Vamos lá, Maggie. Foi só um peidinho. Ai, meu Deus. Eu preciso de um pouco de ar fresco. Vou pegar algo para beber. Minhas pernas estão me matando. Acho que vou ficar um pouco aqui. Ok, volto logo. Você pode trazer energético para mim? Obrigado. Claro. Mas você paga. Achei que éramos melhores amigos. Tudo bem. Minha carteira está lá atrás. Depois deste peito fedorento, você perdeu 50% dos seus pontos de amizade. Ah, beleza. Isso me parece justo. Pô, eu gostei de uma coisa aqui, galera. Eu gostei do tamanho da legenda. Ficou bacana. Porque a do fio do feto eu acho um pouquinho pequena. Essas legendas aqui eu achei um tamanho bacana. Principalmente para vocês que estão assistindo no smartphone. Cara, cadê a carteira dele? Peguei. Carteira do Lennie. Carteira do Lennie. Peguei 50 pontos de amizade, meu querido. Depois desse pum aí. Dá uma olhada aqui fora no posto. Está chovendo. Eu vi que tem um carrão parado aqui fora. Estacionado. Carrão, né, cara? Carrão. Ok. Entrando a lojinha de conveniência. Temos uma girls. Temos um cara. Cara, esse cara aqui é do First Fetum, não é? Ou não? Cara, esse cara aqui é de algum jogo que eu já joguei. Não me lembro agora. Olá. Todas as garotas da cidade são assim? Desculpa, eu não entendi. Você acha comum puxar conversa com um estranho em um posto de gasolina na perda da estrada? Me desculpe, só queria dizer olá. Você quer diversão? Digo você e eu? Não. Estou viajando com meu amigo. Vamos lá. Vai ser rápido. Ninguém vai saber. Cara, olha esse cara. Viu? Você é nojento. Me deixa em paz. Você não pode dar ideia para certos caras, velho. Porque os caras interpretam tudo mal, entendeu? A menina não pode ser educada. Olha só a ideia do cara, viu? Não dá para falar com os caras, mano. Olha, educada. Boa noite. Como está indo a viagem? Boa noite. Está tudo ótimo. É bom sair da cidade às vezes. Olá. Está tudo bem. É ótimo ouvir isso. Para onde você está indo? Estou indo para Pineville. Nasci lá. É uma cidade pequena, mas sei que há algumas casas bonitas por lá. Minha mãe faleceu e estou indo lá para cuidar de algumas coisas. Eu sinto muito ouvir isso. Meus pêsames. Obrigado. Você é muito gentil da sua parte. Você precisa de algo mais ou é apenas o combustível? Vou levar dois energéticos, por favor. Os energéticos estão na máquina de vendas à esquerda. Obrigado, querida. Ao contrário daquele lixo ali, você é educada. Cadê? Demora um ano para sair a parada, hein? Certo. Apenas mais um. Querido, pode comer o seu café aí. Para de ficar me olhando. Beleza? Estou a fim de esquisito me olhando, não, velho. Ok. Dois energéticos e combustível. Precisa de algo mais? Não, isso é tudo. O total fica em 60 dólares. What the fuck? Aqui está a pagar. Caraca, 60 dólares, querida. Minha querida, aqui. Vou até levantar uma para você aqui. É assalto? É assalto? Obrigado. Tenha uma boa viagem. Obrigada. Até mais. Pô, dois energéticos e uma gasolina. 60 dólares, cara. Que isso? Que isso, ó. Assalto? Toma, Lenny. Aqui está seu energético. Obrigado, Meg. Eu precisava muito disso. Precisamos encontrar um lugar para passar a noite. Estou muito cansada. Preciso dormir um pouco. Ah, um motel próximo. Talvez possamos ficar lá e tomar um banho quente. Seria perfeito. Vamos terminar nossos energéticos e pegar a estrada. Sim, senhora, capitã. A vir lá. Toma, meu energéticozinho. A gente vai descansar. Pelo jeito, a cidade para onde a gente vai é longe, né? É uma cidade do interior, mas é longe. Olha, dá horinhas mecânicas, velho. Gostei. Lenny, você está bebendo... Como que você está bebendo esse energético aí? Entenderam como é que você está bebendo, não, fera? Acabou não, gente? Acabou o meu energético, não? Isso foi revigorante. Sério, vamos agora. Ainda precisamos chegar ao motel. O que acha de fazermos uma aposta? Se eu acertar essa lata no balde, você paga o motel. Por mim, tudo bem. Você vai errar mesmo? Você erraria mesmo se o balde estivesse do seu lado. Haha, você vai perder. Fui campeão de basquete na escola. Você já faz muito tempo, muito tempo. Motel grátis. Chuveiro quente. Estou chegando. Olha lá, meu querido. Qual que é essa música? Aconteceu alguma coisa, guys? É, meu querido. Felizmente, né? Parece que vou aproveitar ao máximo essa viagem. Agora você vai pagar tudo. E eu simplesmente aproveitar. Isso não é justo. O vento me atrapalhou. Sem desculpas. Você apostou e perdeu. Foi você que apostou, meu querido. Ok, ok. Eu sou um homem que cumpre suas promessas. Vamos lá. Já estou ansiosa por um banho quente. Holy shit. Você acha isso engraçado, não é? Jogando lixo no chão. Calma, amigo. Estávamos só brincando. Não queremos deixar lixo no chão. Sim, estávamos apenas brincando. Os malditos da cidade grande estão sempre causando problemas estragando tudo. Você sendo rude. Não fizemos nada demais. Mas esquece, Meg. Vamos lá. Não vale a pena discutir com ele. Caraca, querido. Desculpa, tá? Aqui, eu vou jogar o meu no lixo, tá? Ih, não dá para jogar no lixo, não. Vou jogar no chão mesmo. Mentira, não vou jogar, não. Vou fazer esse tipo de coisa, não. Que é errado. O cara está limpando ali errado. Por mais que ele tenha sido rude, ele não deixa de estar no direito dele. Vamos dizer assim. Sexta-feira, 25 de outubro de 2017. 1h25 da manhã. Ok. Finalmente chegamos no motel. Preciso muito tomar um banho quente e descansar. Amanhã de manhã continuaremos a nossa viagem. Devemos chegar a Pineville ao entardecer. É bom viajar com o Lenny, mas é um pouco estranho. Sei que ele gosta de mim, mas só o vejo como amigo. Ah, ele gosta dela? Pô, então eu fui iludido. Leozitos, então, foi iludido. Pô, não tem como, Lenny. Pô, depois você soltar um peidão desse na cara da mina, meu querido. Finalmente chegamos ao motel. Eu poderia adormecer aqui mesmo, apenas sentado. Vou para a recepção. Ainda estou com sua carteira comigo. Você poderia conseguir apenas um quarto. Isso nos poupará algum dinheiro e podemos dormir juntos. Espero que a cama seja grande o suficiente. Você nunca desiste, não é mesmo? Eu sou um guerreiro e você é a minha donzela. Tudo bem, você venceu a guerra de silêncio. Vá em frente e pegue dois quartos. Caraca, mano. Por que a amizade entre homens e mulheres nunca pode desistir, pessoal? Por que? Eu me pergunto isso, velho. Eu realmente me pergunto isso, cara. Por que o cara sempre quer algo a mais? Beleza, pessoal. Ali são os quartos. E aqui é a recepção. Ok. Pô, está muito bonitinho os detalhes do ambiente, hein? Gostei, cara. Está muito bacaninha, velho. De verdade mesmo. Está pruxado. Vamos ver o que temos aqui. Nada. Vou falar aqui com a nossa querida... Querida proprietária. Bem-vindo ao Grand Hawk Motel. O melhor motel de toda a região. Boa noite. Eu preciso de dois quartos. Dois quartos? Está acompanhada? Sim, meu amigo está lá fora. Perfeito. Quanto tempo você vai ficar? Somente esta noite. Amanhã de manhã devemos ir. Onde você está indo? Você não parece sair daqui. Vamos para Pineville. Assunto de família. Muito legal. Jovens viajando e curtindo a vida. Sinto falta da minha juventude. Às vezes é bom sentir novos ares. Sinto muito. Estou muito cansada. Você poderia me dar as chaves? Claro. Às vezes fala demais. Custa R$22,50 por quarto. Incluindo café da manhã. Perfeito. Pagar. Olha só. R$22,00 por cada quarto. Os dois vão dar R$45,00. Cara, olha só. Muito mais barato que a gasolina e dois energéticos. Obrigado. Vou pegar as chaves para você. Falei para vocês que estava caro. Vocês não pegam a ideia quando eu estou falando. Está caríssimo. Absurdo. Mas coisa na estrada é caro mesmo. Obrigado. Tá, querida? Quartos 1 e 4. Você está com sorte. Esses são os únicos que não estão reservados. Maravilha. Obrigado. Meu filho trabalha aqui comigo. Se você ver ele, é só ignorar. Ele é um bom garoto. Só tem alguns problemas mentais. Não tem problema. Só quero tomar um banho quente e dormir. Boa noite, linda jovem. Sonhe com os anjos. Obrigada. Caraca. Vou me hospedar aqui no Motel Bates, mano. Beleza, pessoal. Certo. Aluguei dois quartos. Dois? Pensei que íamos dormir juntos. Haha. Apenas nos seus sonhos, Leni. Sem brincadeiras. Estou muito cansada. Ok. Sem brincadeira. Posso ficar no quarto 1 para ficar de olho no Motorhome? Ok. Ficaria no quarto 4. Boa noite e até amanhã. Vai lá, querido. Boa noite aí para você, tá? Pô, eu gosto de ver um ambiente assim. Pô, está muito daorinha e muito caprichado, cara. Quarto 4, guys. Quarto 4. Quarto 4 é aqui, ó. Ó. Já avisei um cartãozinho. Pô, esses fliperamas aqui dá para interagir porque dá para interagir, ó. Mas eu não quero jogar, não, pessoal. Deixa eu ver. Tá, iniciar, mover blocos, rotacionar, space e sair. Tá, eu não quero jogar, não. Dá para você jogar um fliperamazinho no game ainda, ó. Eu preciso muito fazer xixi. Gente, mas a mina, na moral, essa mina aqui deve beber uma caixa d'água, velho, por dia. Porque não tem base isso, cara. Meu Deus. A mina mija demais. O que é isso, querida? Já que tem uma câmera ali na lâmpada. Essa lâmpada ali está com uma cara que tem uma câmera, hein. Esses motéis de beira de estrada. Não me sinto confortável. Acabou, querida. Acabou, levanta. Acabou, levanta. Ok, guys. Ok. Ok, cara. Esse quadro aqui está com uma cara de que tem uma câmera escondida. Vai lavar a mão, não, querida? Lava a mão. Higiene, né? Lava suas mãos no quarto do motel. Dá descarga também, cara. Dá descarga aqui. Aquilo é o Zito ser educado. É o Zito ser educado demais, cara. Tá, temos um quadra-roupinha. Vou tomar um banho antes de dormir. É bom, querida. É bom. Precisa pegar roupa ou só tomar o banho? Só tomar o banho. O americano adora banheira. Já viu? O americano adora banheira, velho. Segura o IEF para se lavar. Vamos lá. Só faltou ter aquela cena do... Do chuveiro aqui com o vulto do lado de fora para parecer com psicose, hein? Caraca, isso aqui é um chuveiro, hein? Rapaz, isso aqui é um chuveiro de verdade, velho. Meu Deus, quem que tá na minha porta? Alguém batendo na porta. A clássica cena da garota saindo enrolada na toalha. Todo filme de terror tem isso, velho. Incrível. Melhor eu não sair agora. É, eu não quero sair, querida. Eu queria ver quem que era, né? Holy shit. Quem é você? O que você quer? Merda, você me assustou. É seu filho da proprietária. Saia daqui, por favor. Por favor, me deixa entrar. Minha mãe está com raiva de mim. Não, você não pode entrar. Eu nem conheço você. Eu sou o Jeremia. Agora você me conhece. Me deixa entrar. Sinto muito, é melhor você ir embora. Abre essa porta. Agora, porra! Se você não sair agora, eu chamo a polícia. Você não me ama mais? Eu te amo. Eu já disse. Vai embora. Caraca, cara esquisito, velho. É o filho da dona lá, pô. A dona tinha que prender ele lá na... Na casa dela, hein. O que ele quer de mim? Ele deve ser o filho da dona do motel. Gente, o que é que eu faço? Ele não vai arrombar a porta. Eu acho. Ah, o Jogos A616 Games ali, no formato de filme. Gente, o que é que eu faço? O cara foi embora. Olha, que doidão. Gente, o que é que ela faz? Vai embora, querido. Vai embora, querido. Pô, 2017. Essa menina não tem um celular, não, velho. Cadê o telefone da recepção, gente? Cadê o telefone da recepção? Eu entro aqui. Ele tem a chave. Cadê o telefone da recepção. Cadê o telefone da recepção. Cadê o telefone da recepção. Agora é sua vez de me procurar Você é louco, sai daqui agora Sai, eu vou gritar Mas eu só queria brincar Você estava se escondendo Pensei que você também queria brincar Cara, que cara doente, velho Putz, eu quase morri aqui por dentro, velho Brincando, você invadiu meu quarto Por favor, apenas eu ir embora Você é muito linda Nunca vi uma mulher tão linda Nunca O que você acha de brincar de outra coisa Assim como eu e minha mãe Mamãe brinca comigo na cama Isso é diferente, eu gosto Gente, que loucura Alguém me ajuda Jeremia, isso de novo? O que eu te disse sobre invadir o quarto de outras pessoas? Mãe, eu só estava brincando Ela nem estava com medo Sem desculpas Vá para casa agora Você aprenderá A não me desrespeitar mais Ok Esse diálogo foi perturbador Sinto muito por isso Ele deve ter esquecido de tomar os remédios Isso não acontecerá novamente Ele me assustou muito Não pode ser Ele não me parece amigável Como eu te disse Ele tem alguns problemas Mas eu prometo que ele não vai chegar perto de você de novo Eu espero Tenha uma boa noite Se precisar de mim Estarei na recepção Caraca Traumatizada Estou Gente Traumatizada Estou Acho que eu vou lá no quarto do Lenin Depois disso Preciso tomar café Tem uma máquina recepção Minha querida Você precisa É falar com o Lenin Cara Você precisa falar com o Lenin Acho que dormir junto com o Lenin Não ia ser uma má opção Esse não é meu quarto Minha querida Minha querida Gente Quando ele me pegou ali Eu achei que ele descobriu onde que eu estava Porque aquele somzinho verde Que está fazendo ali É o som ambiente Aqui no caso Eu tenho o ar-condicionado Que está ligado E tipo É assim Em cima de mim Então O microfone Ele pega um pouquinho do ar-condicionado Então A barrinha Nunca vai ficar zerada ali Porque não é silêncio total Aqui no quarto Então Eu achei que o som Quando eu estava apontando para cima Eu achei que era o som Do ar-condicionado Que estava pegando Que ele me descobriu Por causa disso Caraca Que medo Velho Caraca Pode acabar com a música Não Café forte Meu querido Eu quero um café Forte Forte Mais caro que tiver Oh amor de Deus Depois desse Esse pequeno infarto Eu não vou nem comentar Aquele diálogo Porque também Pode ser que o cara Tenha problemas mentais Então pode ser que ele esteja Falando aquilo dali Que não seja verdade Ok Então a gente vai levar Isso em consideração Bebê gente Meu Deus Pode parar com a música Eu já Já estou bem já Será que você vai parar a música Depois que ela se acalmar Acho que sim Eu fechei a porta do meu quarto Ou não Gente Agora eu não sei se eu fechei a porta do meu quarto Estou com medo Estou com medo Para com essa música Por favor Estou com medo Dessa música Holy shit Lenny Lenny Você está bem? Quem era aquele cara? Meu querido Você só chegou Só três dias depois Estou bem Era só o filho da dona do motel Ele é meio maluco Ele é simplesmente maluco A dona do motel Avisou que tem um filho estranho Parece que só existem loucos Por aí Certo? Quase molhei as calças de merda Caramba Acho que precisamos dormir Estaremos de volta à estrada Em algumas horas Tem razão Quase dormi sem pé Estou muito cansado Acho que poderia dormir em qualquer lugar Quando o louco voltar Grite Eu irei te salvar E como você vai me salvar? Peidando nele Fedorendo Muito engraçado Mas falando sério É só gritar que eu apareço Ok Estou bem Não se preocupe Se quiser posso dormir aqui com você Seria mais seguro Para que você destruí o banheiro do meu quarto? Não Você nunca vai esquecer isso Não é? É meu querido Você Fez uma coisa que Você já perdeu Já 50% das suas chances de Qualquer relacionamento com ela Tá bom galera Acabou a música por favor Preciso dormir Estou muito cansada Não dorme querida Dorme 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 Ok A música já está um pouco desnecessária Fechar os olhos A não ser que vai acontecer mais alguma coisa aqui Já amanheceu Parece que dormi só 2 minutos Ok A música continua Eu acho que a música está bugada Hein pessoal Acho que a música está bugada sim Não vai sair Infelizmente Não tem mais porquê dessa música de tensão Talvez ela saia A Lenny ainda deve estar dormindo Vou pegar um café Quando a gente for para outro lugar Pelo menos eu espero Ok Vou pegar um cafezinho Cadê a A senhorinha aqui da recepção Não está aqui Estranho 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 Deixa a recepção abandonada Nossa Mas é uma música alta No meu ouvido Assim Agora vou pegar um caputino De manhã eu gosto de tomar um caputino Ok Vou deixar para beber na estrada Preciso acordar o Lene Vamos lá, gente Vamos acordar o Lene Para a gente ir embora desse hotel aqui de maluco O mais rápido possível, vai ser maluco, cara Estão encorrendo aqui? Sem ser eu? Não, né? Caraca, mas essa música Me incomodou agora alto, hein? Como é que eu acordo ele, gente? Ah, eu estou batendo na porta Nem estou conseguindo ouvir que ela está batendo na porta Por causa da música, cara Bom dia, dorminhoco Você já está acordada? Está pronta para partir novamente? Não quer tomar café? Não, quando eu tomo café pela manhã Digamos apenas que meu estômago não fica muito bom Por favor Não perde pelo resto da viagem É melhor irmos então Ainda temos o dia todo até chegarmos Vamos Tome cuidado com seu novo amigo Ele estava por perto nas primeiras horas da manhã Muito estranho Aquele maluco me assustou muito Nunca mais voltarei nesse lugar Esse cara é muito estranho Ele é apenas um cara que precisa de atenção Vamos embora, meu querido Vamos embora O mais rápido possível Pô, será que todo lugar que a mina vai Tem que ter um maluco rondando? Não é possível, cara Não é possível Vamos esperar o bonito do Leni O bonito do Leni está desfilando ali Acaba a música, por favor Obrigado Porque, caraca, a música agora me incomodou um pouco Nossa, gente Isso é muito alto no meu ouvido Sexta-feira 25 de outubro de 2017 9h25 da manhã Agora acho que nós chegamos na cidade Ou na casa já direto Eu nunca tinha feito uma viagem tão longa Dirigimos por mais algumas horas E decidimos parar para comer alguma coisa Espero não encontrar mais nenhum maluco por aí Parece que todo mundo é sempre hostil e perigoso É, está difícil, pessoal Bom Chegamos aqui agora em um restaurante Bom, meus amigos Mas eu vou aproveitar, tá? Que o jogo salvou ali E vou encerrando esse vídeo por aqui De Tales Beyond the Thumb Pineville Night Stalker É... Eu acho que salvou, tá? Espero que tenha salvado Estou curioso para saber O que vai acontecer Quando a gente chegar lá na casa Lá da mãe dela Lá e tal Na cidade Não sei, galera Não sei o que vai acontecer Tá? Vamos ver mais disso no próximo vídeo É, claro Espero que vocês tenham gostado Tá? Então quero saber a opinião de vocês Comentem embaixo o que vocês acharam Vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço para todos vocês Falou, valeu E tchau